Aí chegou o PC da Pichal, vamos ver, tá tudo lacrado. Vamos ver como é que eles enviam o PC. Vamos ver se vem bem protegido, vamos ver se vem alguma surpresa boa ou ruim, né? Ó! Manual do computador, vem os testes aqui. Aqui vem... Ah, eles mandam as embalagens, ó! Watercooler. A caixa do processador. E o caixinho da fonte. Deve vir as coisas dentro. Só tem alguma coisa da placa de vídeo. Pode ser a caixa que vem. Aqui é a placa. Um monte de coisa aqui dentro. Cabinhos da placa de vídeo. E aqui tá o PC. E aqui tá o PC. E aí... E aí... E aí... Bem embalado Eles mandam assim Acho que para não balançar muito a placa de vídeo Ela veio bem direitinho Tudo certo Percebei montadinho Tudo certinho O SSD veio aqui Quase nem da para ver Fonte aqui A princípio tudo certo Depois vamos ligar a maquininha E ver Falou galera, está feito o unboxing E aí Obrigado.